Bom dia pessoal do canal Aracaprio, estamos aqui no sertão mais uma vez preparando o projeto Savana no Sertão iremos fazer aqui os cruzamentos de mestiço de anglo-nubiano com fêmeas savanas e vamos pegar as mestiças e vamos jogar o savana em cima, certo? A gente espera aí ao longo de alguns anos obter um bom resultado e vocês vão poder ficarem acompanhando através do nosso canal no Youtube e vamos ver o que é que vai dar aqui pessoal, no melhoramento aqui genético a partir da raça savana em cima de mestiços essa aqui hoje é a qualidade do plantel temos mestiços de todas as raças, de mochotó, anglo-nubiano, canindé aqui está uma mistura grande e é isso aí pessoal, a gente espera que vocês possam acompanhar e verificar o resultado do nosso trabalho bom dia pessoal, estamos aqui na vacinação do rebanho vamos lá engenheiro nosso engenheiro aqui vai vai mostrar como é que se faz o serviço isso, você é grande o crescimento do rebanho ela está gordinha pô, quando você virar cabra assim vai virar cabra assim, vai virar cabra assim aqui pessoal, estamos vermifugando hoje aqui os animais nosso técnico agrícola aqui é bom de agulha Deixa eu passar não, né? Esse aí o fogo é um medo, quer tirar o lente usuário